Você tem todos os motivos para ter um Honda. Qualidade, tecnologia, pós-venda, confiança. Agora eu tenho mais um motivo para você ter o seu Honda. Acorde 2013, um dos melhores carros e mais seguros do mundo. Eu vou te mostrar todos os detalhes deste sedã de luxo, com design ousado e elegante. Um carro que une modernidade e inteligência. Motor VCM que aciona os cilindros de acordo com a necessidade, isso quer dizer economia e baixa emissão de poluentes. São 175 ou 280 cavalos com excelente desempenho. Lanternas com luz de LED, faróis de neblina e muita tecnologia para maior visibilidade, mesmo em ambientes escuros e chuvosos. O Acorde está presente na lista dos 10 melhores veículos da revista norte-americana Car & Driver há 27 anos. E o modelo 2013 recebeu o conceito máximo de segurança pelo Instituto Internacional IIHS. Entre os itens que reforçam a segurança, airbags frontais, laterais e de cortina e câmeras integradas para facilitar a visão, manobras e minimizar os pontos cegos. Com a Smart Key você pode acionar a abertura do porta-malas, que tem 447 litros, muito espaço para você viajar com toda a família. Você tem praticidade para abrir e fechar o seu carro sem precisar tirar a chave do bolso. E você pode simplesmente ligar o seu Acorde apertando um único botão. Este aqui, olha. Na parte interna, o Acorde 2013 é ainda mais sensacional. São vários itens de conforto, como o ar-condicionado Dual Zone, painel com comandos de fácil acesso e botão E.com para controle e economia do combustível. Teto solar, sistema de áudio com tela touchscreen, computador de bordo e conforto para atender suas ligações ou receber mensagens. O Acorde 2013 tem câmbio automático com 5 ou 6 velocidades. O espaço interno é incrível, gente. Chamou muito a minha atenção porque realmente é sensacional. Você tem encosto de cabeça em todos os bancos, porta-objetos, tanto na parte da frente como na parte de trás. É conforto, não só para o motorista, como para todos os passageiros. Este é o Acorde 2013, um carro que se aproxima do impossível. Disponível aqui na Ronda Planeta H em Campos, na Avenida Silvio Bastos Tavares, 1100, telefone 2739-6302.